Superfantasticamente É que todas elas cabem no nosso balão A vida tem mais idade, mais felicidade no seu coração Sou feliz, mas estou aqui Também quero ver esse balão Fantástico, do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Superfantástico, do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, mas estou aqui Também quero ver esse balão Superfantasticamente O mundo está formado pela imaginação É como a flor e a semente Gravando para a gente viver em emoção Vamos viver a primeira felicidade Com a nossa canção Vamos viver a gente Gravando para a gente viver em mente O nosso balão Sou feliz, mas estou aqui Também quero ver esse balão Sou fantástico, do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou fantástico, do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, mas estou aqui Sou feliz, mas estou aqui Também quero ver esse balão Também quero ver esse balão Só feliz, não tentei, só aqui, Só que eu quero ver a missão.